Música Calma, Diego, calma Vamos subir, Diego, vamos subir Vamos subir, Diego Domina a manga, Diego Vamos subir, Diego Vamos subir pra pontuar, Diego Vamos subir Domina a manga Isso, briga pra subir Isso, isso Agora vamos abrir a 50, Diego Afunda a perna dele de dentro Afunda a perna dele de dentro, Diego Sobe, sobe Vamos sair da 50, Diego Vamos sair da 50, Diego Isso, sobe, sobe Sobe no leg, sobe no leg, sobe Sobe, sobe Sobe, vamos passar Vamos passar agora, Diego Vamos passar, Diego Ô Diego, vamos subir pra passar Dá um poço, Diego Diego, vamos subir pra passar Tem que passar Está cansado, Diego Está cansado, Diego Está cansado, Diego Agora, bicho pô! Espira! Afunda o joelho, bicho! Afunda o joelho! Esgrima! Pula o do outro! Pula o do outro! Vai passar! Sobe! 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 Bora! Bora! Ajeita! 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 Agora, bicho! Tem duas vantagens! Tem duas vantagens! Ajeita! 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 Diego! 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 Passa pra cá, Diego! Pra cá! Passa pra cá, Diego! Pra cá! No lado de cá, Diego! É! É! Vamos passar, Diego! Pra cá, pra cá! Tem duas vantagens! Tem duas vantagens! Põe, Robin! Tubo! Tira! Arde! Tira! Tira! Tá em casa! Isso! Bate! Bate! Bora! Não abre! Não abre! Bate! Bate o quadril, Tieto! Bate o quadril! Isso! Vai! 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 Domina a manga! Domina a manga! Domina a manga, Tieto! Domina a manga! Passa! 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 Bora! Vira! Isso! Segura! Segura! Bora! Puxa pra guarda, Tieto! Vamos, é bom! Puxa pra guarda, Tieto! Bora! Dois minutos! Vai! 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 Puxa pra guarda, Tieto! Puxa pra guarda, Tieto! Puxa pra meia! É bom aí, Tieto! Só tá 40 segundos! É bom, Tieto! É bom, Tieto! É bom, Tieto! Puxa pra guarda, Tieto! Para aí, ó! Para aí, Tieto! Vamos passar, Tieto! Vinte segundos, Tieto! Arrasado! Vinte segundos, Tieto! São seis minutos! São seis minutos! Puxa pra guarda, Tieto! Vai na rua, Tieto! Vai na rua, Tieto! Tá fechada, irmão! Não pode cair, irmão! Diedon! Diedon! Para o tempo! Diedon! Diedon! Não pode tomar conta! Diedon, não pode cair! Diedon! Ô Diego, ele vai na sua perna! Ele vai entrar na perna, Diego! Ele vai na sua perna! Fechada! Racha pra garantir, Diego! Ô Diego, vamos raspar! Pra garantir a pontuação! Viس loco! Aêêêêê! V Garrido! Lênia... Fala de novo! Fala, Diego! Tem que reaspar! Fique-me, Diego! Fim segundo, Diego! Pass? Fique ao Diego! 10, 10, 10. 10, 10. 10, 14. 7, 6, 7, 8, 10, 2, 1. Boa noite! Boa noite!